Hoje tem plantão e a loja tá faturando Elas vêm de longe e brotam pra poder me dar Rolazinho de meiota e fuma do colombiano O perfeite dela é sarra no pico da cama O foco dessa moça é nos caras que é da boca Pra ver ela sem roupa Tem que ser daqueles que porta fuzil e toca Tem que ser daqueles que porta fuzil e toca O foco dessa moça é nos caras que é da boca Pra ver ela sem roupa Tem que ser daqueles que porta fuzil e toca Tem que ser daqueles que porta fuzil do truca Tem plantão e a loja tá faturada Elas vêm de longe e brotam pra poder me dar Rolazinho de meiota e fuma do colombiano O feitiço dela é sarra no bico do truque O foco dessa moça é nos caras que é da boca Pra ver ela sem roupa Tem que ser daqueles que porta fuzil do truca Tem que ser daqueles que porta fuzil do truca Batido, batido, batido Aí! Estúdio Colômbia na tua playlist, tá um foda-puta Repete que essa tá pesada, tá? E aí, entendo? Mó paz da facião É o homem A Lone M M M